Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 28 de dezembro, agora na Espanha, são 21 horas e 47 minutos no Brasil, 17h47 da tarde, a BTC mais uma vez não conseguiu superar a mediana do canal de Keltner, voltamos a estressar a base dessa cunha triangular que segue desenhando fundos ascendentes, fizemos a mínima hoje, até agora em 16.559, mas a gente segue desenhando de uma maneira geral fundos ascendentes, a gente não pode perder o fundo do dia 19 do 12, que bateu 16.256 na nossa banda de VWAP mensal, a gente acabou desenhando um corpo real de candle vendedor, é um pouquinho mais extenso, é possível que a gente vá dar um beijinho desenho aqui na lower, é possível, que está em 16.450, 16.460, mas o mais provável é que é esse desenho aqui que a gente está desenvolvendo na banda inferior da banda de VWAP aqui no mensal, seja uma figura triangular, a gente está acumulando, fazendo fundos ascendentes, topos de uma maneira geral descendente, para eventualmente explodir e estressar a upper dessa banda de VWAP no mensal, a VWAP mensal segue ali em 17.050, próximo de 17.100, a espessura dela em termos de volatilidade segue fortemente engolfada pela grande banda de VWAP do mês 11 de 22, esse engolfamento é muito importante, porque indicia o fim desse ímpeto vendedor que veio trazer, que trouxe a BTC lá de 69 mil até o patamar atual, e esse engolfamento está repetindo aquele padrão do grande engolfamento do mês 5 de 21, que abraçou a banda de VWAP do mês 6 e interrompeu esse ímpeto vendedor, esse engolfamento é necessário para a gente poder pontificar um retorno e o final dessa corretiva, vamos ver se a gente mantém esse engolfamento, só faltam 3 dias para acabar o ano, então é muitíssimo provável que a próxima banda de VWAP mensal já comece a escalar para os quadrantes mais tópicos, o mercado vai ficar um pouco nervoso na virada do ano, porque é virada de VWAP anual também, depois eu vou fazer uma análise só sobre as VWAPs, vai virar VWAP mensal, anual, semanal, enfim, o mercado pode ficar um pouco nervoso ali na virada, no intraday foi um reloginho suíço, os sinais ofertados fecharam rapidamente, batia na lower, voltava para ver o app, batia na upper, voltava para ver o app, bateu na lower, voltou para ver o app e foi lucro no bolso dos assinantes na da Seara Fática, a Etienne Crypto Gemini dos irmãos Winklevoss, aqueles que ganharam a ação judicial contra o Mark Zuckerberg, discutindo lá a sociedade no Facebook, até um brasileiro também levou uma bolada, que foi inclusive objeto do filme A Rede Social, os mesmos irmãos Winklevoss que venceram a demanda judicial sobre o imbróglio do Facebook, agora estão enfrentando uma ação judicial de investidores contra a Gemini e contra eles, já que o braço de stake e earn da Gemini, a Genesis, parou de pagar os stakes e segundo os próprios irmãos Winklevoss, o débito seria em torno de 900 milhões de dólares, quase um bilhão de dólares, vamos ver como essa história vai se desdobrar, esperamos sinceramente que a Gemini e a Genesis, o braço de stake e earn, não vá a bancarrota levando e acabando por dar segmento a esse efeito dominó pós-crash da FTX, isso aqui é mais um desdobramento do crash da FTX e a carteiras da Alameda o braço de investimentos da FTX, começam a ser movimentadas, carteiras frias, cold wallets, começam a ser movimentadas logo após a fiança do Sam Bankman-Fried que voltou a gozar de liberdade, está em casa, mas pode operar, pode acessar a internet, por assim dizer. muitos ex-investidores e clientes da FTX estão reportando às autoridades que esses wallets que pertenciam à Alameda Research estão sendo movimentados, logo após foram movimentados e continuam sendo movimentados e essa movimentação começou logo após a chegada de Sam Bankman-Fried a casa dos seus pais, ou seja, é muitíssimo provável que ele esteja por trás dessa movimentação, inclusive isso pode levá-lo de volta à cadeia. E a Micro Strategy do Michael Saylor confirmou que adquiriu mais 2.500 BTCs por 45 milhões de dólares e ele acaba aumentando a posição em BTC, ele é um maximalista da BTC, é um dos gestores de corporações empresariais com capital aberto na Bolsa de Valores, na Nasdaq, e que declaradamente investe pesado em BTC, inclusive se valendo de capital da Micro Strategy. Enfim, muitos analistas estavam reportando que a posição dele estaria ligeiramente alavancada, mas ele tem por trás uma mega corporação empresarial que é a Micro Strategy e na minha leitura não tem a menor possibilidade, mesmo que essa posição dele esteja eventualmente alavancada, não existe a menor possibilidade dele ser liquidado. E os pais nervosos de Sam Bankman-Fried contrataram segurança armada para proteger a residência onde o Sam Bankman-Fried se encontra, que é a casa dele, dos pais dele. Enfim, são inúmeras ameaças de morte todos os dias e eles precisaram contratar segurança armada privada que fica nas esquinas de acesso à residência dos pais de Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried é o novo normal para o Sam Bankman-Fried e para os pais dele, que eram inclusive professores de direito da renomada Stanford. Enfim, e o aeroporto de Milão relata que 50% dos voos, 50% dos passageiros de voos oriundos da China chegam com os passageiros contaminados, 50% dos passageiros chegam contaminados, já que a China liberou as restrições sanitárias e a explosão de casos de Covid lá agora está absolutamente sem controle e sem nenhum relatório oficial. E a União Europeia e os Estados Unidos pedem atenção máxima a região do Kosovo. O Kosovo era uma província rebelde da Sérvia, mas a soberania do Kosovo foi reconhecida não só pela União Europeia, mas também pela ONU e pela OTAN. A Sérvia não reconhece a soberania da sua ex-província rebelde do Kosovo. A Rússia também não reconhece a soberania do Kosovo. E agora as tensões explodiram. É muito provável que seja necessário uma interferência da OTAN e das forças da ONU também nesse imbróglio, já que a minoria de sérvios que ainda vivem na região do Kosovo não reconhecem a soberania da antiga província rebelde e eles é que acabam promovendo essa resistência e agora a própria Sérvia se envolveu e as tensões estão aumentando. Esperamos sinceramente que os Balcãs europeus não explodam. Eles têm uma fama de eclodir guerras mundiais, como aconteceu com o assassinato de Fran Ferdinand na Primeira Guerra Mundial. O fato é que a BTC, nesse cenário de incerteza, segue acumulando. É preciso superar a mediana do canal de Keltner na altura de 17.010, 17.020. E aí sim fazer com que essa acumulação triangular acabe se desdobrando num retorno ao centro gravitacional da nuvem na altura de 18.200, 18.300, que se confunde com esse suporte dessa acumulação desenhada entre setembro e outubro desse ano. Gente, a BTC segue acumulando. Mais uma vez, a gente não conseguiu superar a mediana do canal de Keltner, mas agora, como já é a terceira, quarta tentativa, a próxima é muito factível que isso ocorra e a gente volte a buscar a mediana do canal. Na projeção, a mediana da nuvem, na projeção, a nebulosidade avermelhada na projeção de 26 períodos segue perdendo espessura, o que indicia que há um grande impasse entre compradores e vendedores. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã pra analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.